Eu trabalhei com a Rogéria, puta, a Rogéria é sensacional, eu fiz carnaval, eu fiz carnaval com a Rogéria, puta, a gente batia papo depois, terminava o negócio sentado ali, batendo, puta, é uma pessoa maravilhosa, e no palco, linda, né, fechou em Paris, fez revistas no Brasil, fez muito sucesso. Mas você fazia, porque hoje você é uma pessoa assim, pô, peraí, ó, peraí, ó, gordão, tô falando aqui é artinha pra trás. Daqui a pouco é stand-up. Não, não é stand-up, é que eu queria saber. Aqui é arte, aí é stand-up. Porque a Nani citou cinco mulheres, eu queria saber a respeito das cinco mulheres, porque ela teve oportunidade de trabalhar com todas elas, eu queria saber sobre isso. Ih, você falou tudo do palco, meu irmão. Tá vendo, a pergunta tá boa, mas ele vai falar, ai, eu já trabalhei com a Rogéria. Eu conheci, você conheceu a Rogéria? Eu conheci, aonde? Eu conheci nos palcos da minha vida. Que número ela calçava? Ah, não sei, eu não vendi sapato pra ela. Deixa eu falar, Nani, mas você fazia, mas você fazia, lembra que tinha a Tânel? Você fazia... A Tânel? Túnel, isso. Tânel. Eu usei um termo em inglês. Tá sabendo, né, Tânel. Você fazia o Túnel aqui, as baladas, as baladas que tinham o, que era meio transformista. Você sabe que eu acompanho o holiday no podcast do Mano Brown, foi maravilhoso. Ah, é? Foi, foi. O Brown entrevistou ele dando um apavoro, falou, não, Mano, não. Sério? Falou, é, não queria te chamar aqui, firmeza total, pá, mas eu tô te chamando aí pela conveniência do diálogo. E aí, ele se arrependeu de ter dado apoio pro Bolsonaro, meu querido Mano Brown, que saudades do Mano Brown, um clássico... Mano Brown, um clássico do Fábio Porchat. Brown, você acha que ele se arrependeu ou ele deu uma bela arregada pela sua presença? E aí, Zuzu, firmeza? Firmeza total. Tamo junto aí, é um salve aí pra quebrada aí da Faria Lima aí. Que é higienópolis. Tamo junto, que é nós mesmo, se é Faria Lima, é isso que eu tô ligado. Se eu falei que Faria Lima, se fala salve, é nós mesmo. Vou discutir. Então, beleza. No início, eu não queria papo com esses malucos aí não, tá ligado? Achava que era poucas ideias, tem uns malucos aí com os nomes de playboy aí, tem o Zé Pinoca lá. Mas aí, no meu podcast lá, eu vou lá pra você, mano, eu queria trocar ideia não. Mas aí eu chamei o maluco, chamei o maluco mesmo, tá ligado? Que o cara é firmeza, a nossa ideia não bate logo de cara, assim e tal. E o TP pode subir mesmo que já passou, firmeza? Mas aí o maluco holiday... Vai brigar com o TP, Browning? É, mano, o meu playboy que fica lá no TP lá, tá ligado? Que eu vi, eu vi. Mas não é nada não. Eu discordo das ideias, discordo das ideias, mas meu podcast é... Spotify, né? É do Spotify, no Spotify. Que não voa o bagulho. Tamo voltando segunda temporada aí, tamo voltando forte. E o cara não é a favor. O cara não é a favor das cotas raciais, tá ligado? E eu sou a favor das cotas raciais, porque o nego tem que ter a igualdade. A gente tá na faculdade e sair da faculdade e dirigir o Uber igual os brancos faz, tá ligado? Certo. Então, recado aí pros progressistas aí, pro PT. Vou fazer que nem as manicure e voltar pra base. É isso aí, mano, o Browning. Que mesa total. Ele incorpora, cara. Impressionante. Gênia, ó. Não, tem que aplaudir. Não tem mais aplausos. Vamos ao Caminagem. Você é uma artista, né? Sim, tá no outro pano da massa, meu amor. Não dá pra comparar você. A gente se faz artista, a gente se faz. Mas o que me trouxe aqui, essa pesquisa, essa inquietação de procurar saber, de procurar como é que é, o que é isso que tá acontecendo. Tem expressões que eu vejo, às vezes, da nova geração, que eu ligo e falo, meu, o que é isso? O que vocês estão falando que eu não tô entendendo? Porque você descobre que vai ficando coroa, quando o pessoal fala umas coisas que você não sabe o que é isso. Por exemplo, Broderagem. Sabe o que é Broderagem? Você é muito Broderagem. Você sabe o que é Broderagem? Eu sei, eu sei. O Sami faz. O Sami faz. O Sami é praticante. Eu, quando eu vi Broderagem, eu vou dizer, não, peraí. Mudou de nome agora. Broderagem dos caras. Como é Broderagem? Eu não conheço. Broderagem, gente. Então tá. Então a passiva sou eu. Então tá bom. É assim, ó. Então eu, você e o Sami. Dois caras que têm namorado. Você sai os dois casais. Mais um casal. Aí você deixa os meninos em casa. Tá bom. Aí vocês dois saem, vocês dois vão tomar uma breja. Aí um olha pro outro e fala, ah, por que não? Aí um pega o outro, um grava o outro, um vai no outro, mas não beija na boca. Não é gay. Não, mas isso é Broderagem. É Broderagem. O Sami faz direto com o do Sami. O Sami faz Broderagem. No dia que eu vi Broderagem, eu falei, eu tinha esquecer Broderagem. Você não viu o Sami de roupão? O Doni. E é Broder. Ai, Doni, você gosta. É o Sami e o Doni. Eles vão fazendo a chupeitinha. Não tem problema. E é Broder. E é Broder. Mas é Broderagem, pô. Mas eu falo, meu show, depois que inventaram o vodka, o Nergé, ninguém mais é viado. O pessoal brinca de avatar. Brinca de avatar. E o pior... Mas como é que você combina isso? E o pior é que nem assume, Reviado. É Broderagem. Ô, faz a Broderagem aí. Broderagem. Vou propor hoje. A gente passa um tempo na Lua, se ambienta e dali passa pro próximo etapa que seria a mamãe. Ô, Sérgio, a gente tá falando um negócio da Lua aqui. Deixa a Lua. Tá rolando a história que o Falcon 9 vai colidir com a Lua. Não é mais, viu, cara? Não vai... Já desatualizaram? Tá desatualizada a notícia? Já tá. Não, eu vou te falar que ela é... Porque falaram que ela ia bater na Lua e ia explodir. Isso é o filme, porra. Saiu um negócio legal pra galera. Calma aí, ô. Calma aí, ô. É o filme. O Gordão viu Netflix, ele tá aí. Deixa o Sérgio falar. O Falcon 9 vai bater. É o filme que saiu agora. Calma aí, o Capitão Planeta. Dá o fall lá. Como é que chama? Deixa o Sérgio falar. O veio tá caindo. É o Gordão. Fala aí, seu filme. Isso aí é uma coisa legal pra caramba. Porque é o seguinte. Chupa. Primeiro, né? Foi um brasileiro. Certo. Cristóvão Jacques. Um abraço pra ele. Que descobriu o objeto. Ele tem um telescópio que ele consegue... Ele descobre asteroides e tudo. E ele descobriu um objeto. Aí ele mandou uma carta lá pros Estados Unidos. A gente chama de telegrama, né? Um e-mail, né? Mandou um e-mail e falou. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Porque eu tô achando que isso aqui é um pedaço de um foguete. Aí o cara foi lá e simulou. E aí ele veio com a notícia. Ah, é um Falcon 9 lançado, tal, tal, tal. Certo. Depois ele refez os cálculos e falou. Não, não é um Falcon 9. É um foguete chinês agora. Era. Era um foguete chinês. Ontem, a China já falou. Cara, não é o nosso foguete chinês. Caralho. Então a gente hoje... E descobriram já o que é isso aí? Hoje a gente não sabe o que é. Ainda não sabe. Pode ser que a China tá tendo mais esse perigo mesmo de... Não, não. Tem um objeto que tá... Que vai bater na lua. Mas, cara, não vai acontecer nada. Toma, velho. Nada. Ele é pequenininho. É um filme. Ele é pequenininho. Ele vai criar uma craterinha ali. Não vai dar nada isso daí. Não vai dar nada. Agora, duas filmes muito comuns. Qual é o filme que vai sair? É que a lua vai bater na terra. Não é. Mas é que você não lê notícias sobre... Você tá vendo o Munfall. É que você não lê notícias. Aquilo é o filme. É um filme. Você não viu o que ele acabou de falar, velho? A lua vai bater na terra. Puta, velho, tá gaga. Ele acabou de explicar. Eu tô gaga. Deixa o físico. Deixa. Eles estudavam na mesma classe. Isso, meu amigo. Vamos falar das recentes tretas que estiveram nas redes sociais. Sério? E foi protagonizada pelo nosso querido Ed Mota, que eu adoro o Ed Mota. Ele sempre fala mal de alguém, tá tomando vinho pra caramba. Ele tem um canal no YouTube. E ele falou muito mal sobre o nosso querido Raul Senchas. Toca Raul. Ele disse que o Raul Zito era um cara sem caráter, um músico ruim pra carvalho. Falou que ninguém gosta do Raul. E aí, nós vamos... A gente resolveu comprar essa briga. E eu queria saber do meu querido Ed Mota. Que saudade de você. Sério? Ed... Ele me diz o que você quis dizer. Não é boa, Ed Mota. Vai, lembra o Munfall. Você achou Ed Mota? Como vocês sabem que eu odeio quando alguma coisa arranha o som cristalino nos meus ouvidos. E outro, alguém gritou pra mim, toca Raul. Não tem condição. Não tem condição. O brasileiro é muito ignorante, cara. Ao invés do passaporte. Se você me permitir. Não, não interrompe. Não, eu vou interromper. O Ed Morsa, pô. Até babei. O cara fez o floreio vocal. Não, não tá. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Não. Não, eu tô falando sério. Pra direção. Sabe por quê? Porque nós temos aqui Rogério Margato. Hoje é o melhor do Brasil. Não tem pra ninguém. Não tem agenda também. Porém, essa imitação requer a caracterização. Também. Vai lá no Eberley. É porque a galera não tem muito a referência vocal do cara. Tem que proteger. Então, amanhã... Ele vai raspar a cabeça. Amanhã eu vou pedir para a Eberley. Tá sensacional. Vou pedir para a Eberley. Vamos suspender o quadro. Tá bom. Eu vou pedir para a Eberley. Onde está a Eberlindo? Chama o Eberlindo. Chama o Eberlindo. O rei das reis. Tá no 18 lá. É porque os caras ficam zoando. Porque não está aparecendo. Não está. Quero jogar para baixo. Eu entendi. Você não pode desmerecer o Eberlindo. Você não viu. Ele caracteriza. Não tem do... Tem do Master Trash. Tem do Pânico. Master Trash. É pegar... O Pânico Velho. O Pânico Velho. O Sam imita o Edmota. Não, não. Não é. A gente não pode... Não. Ele se esforçou. Mas, meu... Eu achei bom. É que você não atentou. Ele fez o Edmota da live do Instagram, do YouTube. Quer que eu vejo? Não. Melhor amanhã. Amanhã ele vai estar na Paulista. 40 graus ele de bicicleta. Edmota. Edmota. Patinete. Edmota. Edmota. Pera aí. Igor, tem o trecho aí ou não tem? Eles demoram muito aqui. É de moto elétrico. Não é fácil, pô. Eles demoram muito. Tem que pesquisar. Não, mas é muito boa aquela imitação. Mas tem que fazer com a roupa, né? Tem que fazer com a caracterização. De Berlê. Olha isso. Ó. Pra quem está acompanhando a TV... Caraca, velho. Pra quem está acompanhando a TV Jovem Pan, é exatamente igual. Vamos aplaudir. Sensacional. Vamos. Talento. Talento. É que é bom. Falei pra contratar, pô. Valei, bonitinho. É bom, velho. Quer se divertir a valer? Não vai no bloquinho porque não tem? Show de Rogério Morgado aqui na Paulista, no Teatro Gazeta. Estou chegando. É coisa louca. O pau vai entorar. Ele não se segura pra fazer a imitação. E sem bigode. E sem caracterização. É isso aí, firmeza total. Tamo junto. Joaçaba, dia 11. Dia 12. Dia 12 de março. Salve, rapaz. Salve, rapaziada. Dia 12 em Concórdia. Dia 13 em Chapecó. Tudo pelo símbolo. A firmeza. Tamo junto aí. É nóis. Salve, galera. Era 137. Acabou a agenda. Eita, já tava ficando sem pole com o gordinho da galera. Salve, rapaz. Para o Rogério Morgado. Dá um prazer em trabalhar com... Você entendeu? Essas aí não precisa da... Não precisa tanto. Que ele já incorporou, mas... Entendeu? Dois dias de... Não é. É o seguinte. É que o Edmodo não é tão conhecido. Isso. A voz do Edmodo. A referência. A voz do Faustão, por exemplo, não precisa. A voz do Faustão é conhecida. E ele tem uma na manga que ele não tá explorando muito, mas é espetacular, que é a Zoe Martinez. Ah, mas grita muito. Não, mas não. Não, mas... Não, mas... O Kiko com o Adriles. É mais ou menos. Olha...